Fala galerinha da The Nerd, esse quadro é um dos melhores quadros aqui do canal. Então bora começar mais um The Nerd Gourmet. Só comentando que esse aqui é provando os itens da Candy Box, pessoal. E o primeiro item que vamos experimentar é o Marshmallow, que é dos Estados Unidos. Que é este aqui. Eu não sei se esse aqui a gente pode comer sem esquentar, ele quase caiu aqui. Vamos ver aqui. Bom, ele não fala, mas eu vou esquentar, eu vou comer um sem esquentar e depois eu esquento um também. E coloco aí do ladinho, para vocês verem como ele fica esquentado. O cheiro é muito agradável. Ele é bem molinho aqui. É gostoso. Para quem comeu o Marshmallow já conhece o sabor. Mas ele sempre tem aquela cremosidade, aquela maciez. Muito gostoso mesmo. E do lado aí vocês sabem que está colocando vídeo aí, ele sendo esquentado aí na boca do fogão. O próximo que vamos experimentar são aqui, ó, mini blocos crocantes de morango. E esse aqui é da Alemanha. Esse aqui eu estava bem curioso para experimentar. Então vamos abrir aqui a embalagem. Olha aqui como que ele vem, ó. Ele vem tipo de umas forminhas, ó. Que legal isso aqui, cara. Aí vamos tentar aqui tirar um. Tirar sem quebrar, né? Pensa no cara que está sofrendo aqui para tirar. Calma aí. Aí saiu, ó. Aqui, ó, para vocês. Hum! Sabor de morango bem. E ele é realmente um pouco crocante, mas ele é cremoso ao mesmo tempo. Colocando aí para vocês verem, né? Até o momento só coisa boa. Olha, 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 olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. O próximo que vamos provar são crepes, wafers, né? E esse aqui, deixa eu ver de onde que é. São da Turquia, pessoal. Vamos abrir aqui também. Que hoje a gente vai comer. Aqui hoje é obesidade a mil aqui. Os gordinhos que veem o vídeo aí vai ficar louco. Já está aberto aqui, ó. Vou puxar aqui. Porque ele parece que vem em uma forminha. Nossa, já caiu mil farelas aqui no chão. Depois eu vou ter que limpar. Isso aqui eu não vou comer inteiro. Eu só vou comer um pedacinho, tá? Hum! Meu, para quem gosta de doce, fantástico. E como eu falei, eu vou comer só um pedacinho para não ficar enjoado também, porque tem mais coisa. Mas talvez, ó, até o momento, o mais macio. E que perfeição o gosto. Uma delícia. Olha, 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 olha. Agua mineral, agua mineral, agua mineral. Chegamos ao chocolate suíço. Chocolate ao leite com laranja. Vamos ver. Esse aqui, já imaginava que ele vinha num papelzinho meio que de alumínio, sabe? Olha lá. Isso aqui é clássico de um chocolate importado. Mas vamos abrir aqui. Vamos abri-lo. Deixa eu cortar o vídeo para mim. Olha, pessoal. Aqui, ó, é grande o quadrado do chocolate, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Ah, vou... Aqui, ó. A gente vê que realmente, ó, os negocinhos de laranja, eles estão ali. Pegar só um pedacinho. O cheiro... De laranja se destaca. Hum... Os pedacinhos de laranja são um pouquinho mais duros. Muito gostoso. Chocolate suíço aprovadíssimo. Olha, 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 olha. Agua mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Pessoal, só uma ressaltando. Que a laranja, ela parece ser aquelas raspas, sabe? De laranja. Que torna o chocolate muito interessante mesmo. Isso eu tenho que trazer e falar para vocês porque eu achei muito interessante. E vocês sabem que a Candy Box trouxe também esse chocolate aqui. É puro, né? Chocolate puro ao leite, né? Ou não? É, acho que é isso mesmo. E é suíço também. Vamos abrir. A embalagem é o mesmo esquema, tá? Não muda, ó. Não muda o esquema de embalagem. Vou cortar o vídeo para abrir mais rápido. Aqui, ó. Já tem um cheiro um pouquinho, né? Claro, não vai ter o cheiro de laranja. Mas vamos ver, né? Não é um chocolate muito forte. Mas é uma delícia. Você sente o sabor do leite, tá? É iminente o sabor do leite. O sabor do chocolate, assim, ó. Eles ornam que ficam cremosos a partir do momento que ele começa a derreter na sua boca. Incrível, incrível, incrível. Muito gostoso. Olha, 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 olha. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Água mineral. E tínhamos também esse néctar de pera asiática. É claro que a gente vai provar. Líquido eu adoro sempre. Acho que é um dos itens que eu mais amo. É o líquido. Amos. Que eu mais amo é o líquido. Então vamos... Vou colocar ele aqui no copinho e a gente já vê qual é desse suco aqui, né? O cheiro de pera é incrível. Ó. Cheiro incrível. Já tá aqui no copo. Vou só esperar dar uma geladinha. Bom, pessoal, tá aqui, ó. E uma coisa que eu achei interessante. Eu já mostrei aquele bombom lá que vem com pedaço de uva. Esse aqui, ó, ele vem como se fosse... Sabe aquela coisinha que fica quando você faz um suco de alguma coisa mesmo? Então pra gente ver que realmente é algo da fruta, né? Não é algo que eles colocam aromatizante somente, essas coisas. Mas não, ó. Tem a substância da fruta, né? Parece até que é um pouquinho de sujo. Parece até sujeirinha, né? Mas não. Isso aqui mostra que realmente é da fruta. Vamos experimentar. Incrível. Não é muito doce. É na medida certa. E o gosto da pera não tem nem o que falar. Incrível. Uma delícia. Ó. Se você tiver a oportunidade... Deixa eu pegar a latinha. Experimentar isso aqui vale muito a pena. Adorei mais um que, olha, vai entrar pro hall da fama aí dos The Nerd Gourmet. Bom, pessoal. Então o vídeo foi esse. Lembrando que esses produtos vieram na Candy Box. E se você quiser comprar... Porque, olha, só coisa gostosa. Chocolate suíço, marshmallow e tudo mais. Uma delícia mesmo. E já tem gente até aqui do meu lado que tá atacando já os negócios. Então eu quero encerrar logo esse vídeo pra mim não ficar sem nada, né? Porque a pessoa é uma baita de um fome zero. Então, pessoal. Link aí na descrição da Candy Box. E caso você queira assinar. Então vamos ficando por aqui. Lembrando que temos nossas redes sociais. Dá aquele like caloroso. Se inscreva no nosso canal pra crescermos cada vez mais. E compartilha no Facebook pro pessoal conhecer esse quadro que eu acho muito legal. Então, na verdade, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!